As pessoas só evoluem se elas souberem aonde elas estão errando. Parte fundamental para isso é elas receberem feedback, não só dos seus líderes, mas também dos colegas de equipe. E, inclusive, líderes precisam receber feedbacks, porque senão eles se sentem sozinhos ali numa torre de marfim e isso é extremamente prejudicial para que o líder avance. Se você quer que os seus funcionários sejam cada vez melhores e mais capacitados, teste gratuitamente o G4 Skills, a plataforma de desenvolvimento de times do G4 Educação. Libere o seu acesso de sete dias grátis e conheça os conteúdos e as funcionalidades da nossa plataforma. O que é fundamental que o processo de branding precisa garantir é que essas pedrinhas encaixem, porque senão, se cada hora que eu encontro com a marca ela me entrega uma pedrinha de um quebra-cabeça, que não encaixou com a anterior e que não vai deixar espaço para encaixar a próxima, eu estou criando esquizofrenia na cabeça das pessoas, eu não estou construindo identidade, eu não estou dizendo quem eu sou, eu não estou formalizando os meios diferenciais, sabe? E é muito comum isso acontecer. O branding, a comunicação de branding, a mídia com o performance, os resultados são muito melhores, os QPIs são muito melhores. E a gente faz uma gestão de QPIs totalmente. É o conteúdo criado pelo próprio consumidor, que é uma coisa que já acontece hoje de forma espontânea. Algum consumidor que consumiu esse produto foi lá e fez um stories, um review desse produto e postou. Hoje a gente já sabe com base em estatística que esse tipo de conteúdo criado pelo consumidor tem 8.7 vezes mais influência do que um public post de um macro influenciador para a conversão em vendas. Por quê? Porque, cara, é uma pessoa de verdade que consumiu, então ele teve a experiência. Definições bem diretas. O que é branding, o que é marca e o que é propósito? Bom, primeiro, branding, uma coisa que eu gosto de dizer é que branding não é gerúndio à toa. Esse ING que tem no final dessa palavra não existe à toa. Existe porque é um processo contínuo, não tem fim. É um processo que tem basicamente a ver com a gestão do principal ativo de um negócio, na minha visão, que é a sua marca. A marca de uma organização, no sentido ampliado, porque eu não estou me referindo apenas à representação visual, sensorial dessa organização, ela, de fato, é, na nossa perspectiva, a bússola que orienta os movimentos que a organização faz em quatro dimensões fundamentais. Na dimensão da cultura, para dentro. Na dimensão dos seus produtos e serviços. Os seus produtos e serviços têm que ser uma tradução do que a sua marca defende, do que a sua marca promete. A entrega que o produto e o serviço representam tem que estar em alinhamento absoluto com a promessa que você faz na sua comunicação, inclusive para dentro. Comunicação para a sua própria força de trabalho, seus colaboradores. Então, isso obviamente tem a ver com a terceira dimensão, que é a dimensão do relacionamento, da comunicação, e a quarta dimensão, que é a dimensão do simbólico. Então, o branding é o conjunto de metodologias e de ferramentais que ajudam no processo de gestão, de garantir o que a gente chama de sintonia fina entre corpo e alma. A gente diz que toda marca, toda organização tem essa dimensão da alma, que é uma dimensão mais subjetiva, o lugar onde moram as ideias, os valores, o próprio propósito, a razão de existir da organização. É tudo que é intangível, mora na alma. E o processo de branding, inicialmente, começa por entender, por colocar a marca no divã. A gente diz que o processo de branding é um processo terapêutico. Você bota a marca no divã. Você primeiro entende quem é essa marca. É um processo de autoconhecimento, é refletir sobre a alma. Para que depois você possa traduzir essa alma num corpo vigoroso e que vai ter vitalidade, a vitalidade no sentido simbólico, na medida em que esse corpo esteja traduzindo essa alma. Então, o corpo é o lugar das expressões, é o lugar da identidade visual em si, é o lugar do tom de voz da pessoa que atende um telefone, é a maneira como você constrói o seu escritório, o espaço de convivência das pessoas que trabalham com você, a sua comunicação. Isso é corpo. Tudo que é expressivo. E a gente não se relaciona com a alma das coisas, nem com a alma das pessoas, nem com a alma das empresas. A gente se relaciona com o corpo, porque a gente se relaciona dos sentidos. Os sentidos, o Kant já dizia isso, os sentidos são a porta da alma, é o acesso para que você possa compreender as coisas. Você, de fato, precisa experimentá-las sensorialmente. Então, para que uma marca seja uma marca com vitalidade, uma marca viva, como a gente qualifica as marcas que conseguem ter sucesso nesse processo de gestão, esse corpo deve estar materializando, deve estar em sintonia fina com essa alma. Então, o processo de garantir que isso aconteça de uma forma estruturada, de uma forma onde você tenha o máximo de controle possível, porque não é total controle, porque você está interagindo com um meio que está mudando o tempo todo e tem imprevistos o tempo todo. Então, vai até um determinado ponto a sua capacidade de controle. Mas, mesmo no que você não controla, você deve estar pronto para não controlar de uma maneira inteligente, sensível. Então, o que eu costumo dizer é que quando a gente está se relacionando com o corpo de uma alma, ou seja, com as expressões dessa alma, em cada encontro que a marca tem com a gente, a marca entrega uma pedrinha de um quebra-cabeça. Então, hoje eu estou vindo aqui, gravando esse podcast com vocês, eu vi o prédio de vocês, estou aqui na nossa conversa. Isso, para mim, é uma pedrinha de um quebra-cabeça, é a experiência que eu estou tendo hoje aqui. Então, eu coloco lá. Aí, depois, eu vou participar agora de um evento com esse doido aí na semana que vem. Vou pegar uma outra pedrinha e vou encaixar. O que é fundamental que o processo de branding precisa garantir é que essas pedrinhas encaixem. porque senão, se cada hora que eu encontro com a marca, ela me entrega uma pedrinha de um quebra-cabeça, que não encaixou com a anterior e que não vai deixar espaço para encaixar a próxima, eu estou criando esquizofrenia na cabeça das pessoas. Eu não estou construindo identidade, eu não estou dizendo quem eu sou, eu não estou formalizando os meios diferenciais, sabe? E é muito comum isso acontecer. Porque é difícil mesmo. E as marcas, às vezes, estão querendo, sei lá, parecer ser uma marca jovem, aí patrocina um campeonato de kitesurf e acha que isso é suficiente. Mas se essa expressão, se essa dimensão corpórea, que é patrocinar um campeonato, não tiver a ver com a alma da marca, isso soa falso. E hoje em dia, o telhado não é mais de vidro, o telhado é de cristal. Então, se as marcas estão tentando falar coisas, prometer coisas, que não têm a ver com a sua realidade, com a sua verdade, as pessoas não perdoam. Então, é sobre isso, a gestão desse principal ativo, é sobre a garantia de que você faça as melhores, primeiro que você identifique o seu DNA, o seu lugar de potência, como a gente falou. Essa é uma entrega fundamental do nosso processo de branding, né? Ajudar as organizações a terem esse autoconhecimento, entenderem qual é o seu lugar de potência, que transcende simplesmente um lugar de posicionamento para que seja um negócio de boa performance. O lugar de potência tem a ver também com a ideia do protagonismo de marca. Ou seja, além de ser um negócio de alta performance, eu me plugo num compromisso de ajudar a fazer a diferença no futuro. Não porque eu sou um bom moço, porque eu sou legal, mas porque eu quero continuar existindo. Se eu quero continuar existindo, o futuro tem que existir. Então, eu vou participar a partir do meu lugar de potência, contribuindo com as minhas competências essenciais, com o que eu tenho para oferecer e que o mundo precisa. Então, é um pouco essa visão. Então, no fundo, o branding é isso, é esse grande olhar de gestão desse ativo precioso que é a bússola que a marca representa e que tem que estar na mesa do CEO. Branding, marca, não são disciplinas do departamento de marketing de uma organização. Não tem a ver só com comunicação. Comunicação é só uma das dimensões. Tem a ver com o coração, tem a ver com os movimentos que esse negócio vai fazer. Porque uma marca que consegue entregar as pedrinhas do quebra-cabeça que se encaixam e que são coerentes com as suas promessas, ou seja, estão entregando o que prometem, essas marcas avançam nessa direção do protagonismo. Deixam de ser marcas fortes para serem marcas amadas e podem, então, ambicionar a evolução, o estágio na nossa percepção mais sofisticado de evolução que é sair de uma marca amada para uma marca protagonista. As marcas falam, porra, essa marca, cara, realmente é incrível. Me inspira. Eu quero trabalhar nela. Eu quero que meus filhos trabalhem nela. Eu quero ter os teus produtos, ter os serviços dessa organização. Então, isso é branding. E a marca em si, se a gente for olhar, eu já falei um pouquinho dela como uma bússola, mas ela é uma dessas, se a gente olhar para a perspectiva expressiva, ela é essa síntese, que tem essa responsabilidade de ser a principal síntese de tudo que a organização significa. Como é que você injeta intenção criativa em uma representação multissensorial, porque a gente não fala de uma marca como uma representação visual. A marca do Carnaval Samba reage ao som. Tem toda uma... A marca da Paralimpíada tinha vibração. As pessoas surdas podiam sentir a vibração da marca. Tinha som, tinha luz. Multissensorialidade. A gente não chama tátil à toa. A gente acredita nisso. Então, a marca é essa mega síntese que não pode ter nada sobrando e nada faltando. Esse é o desafio. Tem que ir no ponto, na veia. Qual era a terceira coisa? O propósito. O propósito é o combustível original que a organização deveria utilizar para avançar nessa linha evolutiva que a gente mencionou. Um negócio sem propósito, um negócio que tende a ficar sobre... Pensando até no barco à vela, a Deus dará. Bate um vento de lá, ele vai para lá. Bate um vento de cá, ele vai... Está sempre meio sem rumo. O propósito dá rumo. O propósito da direção. Isso significa, especialmente nos nossos dias, eu acho que o elo com o jovem talento dentro da organização, porque essa é uma mega questão hoje, as organizações conseguir atrair os jovens talentosos. Então, não tem mais fila de gente querendo trabalhar em qualquer multinacional que esteja simplesmente vendendo mais coisas para as pessoas. A turma jovem, a nova geração está querendo se plugar com organizações que façam o olho delas brilhar, que tenham a capacidade de inspirá-las. Então, o propósito serve para isso e serve, inclusive, para se conectar com as novas gerações de pessoas que vão consumir os seus produtos e serviços. Então, o propósito é esse... Mas ele é, de um modo geral, ele é traduzido de uma forma muito inspiracional, vai naquele quadrinho na parede do CEO e tal. E se for só isso, ele serve de muito pouco. Ele tem que ganhar materialidade. É materialidade. E o lugar de potência é exatamente o trem de pozo do propósito. É como você pega aquela ideia, aquela frase inspiradora que tem a ver com se esse propósito foi bem revelado, porque ele não é inventado. Você não... Ninguém contrata alguém para... Olha, cria um propósito para mim, não. O que a gente ajuda a fazer é revelar o propósito que já existe na tua carreira, na tua jornada como empreendedor e tal. A gente ajuda a dar forma para que, de novo, não esteja sobrando nada nem faltando nada, seja ali o suprassumo do que te diferencia, do que te move, do que fez com que a organização existisse. Mas aí você tem que declinar esse propósito para que ele faça a diferença no mundo. E aí o lugar de potência está a serviço disso, né? Está a serviço de garantir que todas as suas iniciativas nessas quatro dimensões, cultura, produto e serviço, comunicação, relacionamento e o simbólico, se alinhem e criem sinergia, criem força, potência, integridade para a organização. É essa a ideia. Aqui no G4, em todas as empresas que nasceram há pouco tempo, né? A gente tem um esforço de marketing muito grande. A gente entende o marketing como realmente uma disciplina fundamental para o negócio. E aí, pensando assim, esse é até um ponto curioso. Eu vou fazer uma pergunta e antes te contar um caos. Quando eu pergunto sempre para as pessoas aqui, porque o G4 já nasceu relativamente grande. Então, a primeira vez que o G4, que era da gestão 4.0, imersão e mentoria, esse era o nome. Lá atrás foi criado. O primeiro produto que ele colocou no mercado acabou muito rápido. Foi muito rápido. Então, boa. só que esse é um ponto. Aí eu pergunto para as pessoas que aqui a gente trabalha com marketing de produto, a gente trabalha com branding, a gente trabalha com growth. Pergunto, qual dessas três disciplinas você acha que foi a principal para esse sucesso? Pergunto para muita gente. Sempre as pessoas falam foi o growth, né? que é ainda muito associado à mídia de performance. Eles falam, foi o growth. Mas não foi. Foi a marca. E aí eu te explico por quê. Porque a gente tinha três marcas fortes. A do Tales, que era o nosso fundador, do Alfredo e do Nardom. Três marcas muito fortes que se juntaram, marcas pessoais, para fazer um produto juntos. E as pessoas queriam aprender com aquelas três pessoas. Exatamente. E aí quando eu cheguei, a gente estava começando a pensar em outros produtos. E era o dilema. Como fazer isso? Exatamente. Se não teremos os três. Precisamos de uma marca. E como é que eu faço... Exato. Como é que eu faço que essa marca seja maior do que a soma desses três? Exatamente. Esse é um ponto super desafiador. E a gente tem uma tentação, eu até vi um... Talvez você saiba aqui, um pesquisador em inglês e um outro sueco, eles estavam falando sobre esse mix de esforço de investimento entre o marketing de performance, que é para curto prazo, e o brand marketing. Como é que seria ali uma distribuição ideal? E hoje eu vejo que a maior parte das pessoas, 90, 95, 98% do esforço financeiro delas está dedicado ao curto prazo. Então vamos fazer ali marketing de performance, porque putz, vai dar um resultado ali para mim na hora, dar um negocinho... E não constroem nada. Não constroem. Então elas estão sempre começando do zero. Parece que cada mês... Exatamente. Putz, vim do zero de novo, aí vou ter que fazer... Vai vir para o zero. É o anabolizante. Exato, exato, exato. E aí eu fico pensando, cara, como é que você imagina para hoje, para a nossa realidade, o que você imagina que seria o ideal das empresas para olharem para essas duas forças? Primeiro que eu acho que assim, eu acho que a gente colocou no lugar, antigamente a gente tinha aquele marketing muito hard sell. Total. Casa de Bahia, o maior anunciante do Brasil, preço, preço, preço. De cada elétrico. De cada elétrico, preço, 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 que a gente chamava do hard sell e também não constrói valor. Nenhum. Então você pode ser o maior investidor de mídia e quando você acaba é um anabolizante. Você fica fraquinho e flácido. Total. O brinco assim, você deixa de ficar forte, fica fraquinho e frácido. Então isso não é uma boa estratégia, não é saudável. Sim. A gente tem, aí quando entrou o marketing de performance, que legal, né? Vamos lá, né? Realmente é um super instrumental, né? Isso. Faz o negócio, mas de novo, é o que você falou, não agrega, e você bate num teto que você gasta tanto ali e você já não tem mais o resultado de longo prazo que a gente tem. Então o que a gente veio estudando? O branding, né? A comunicação de branding, né? A mídia com o performance, os resultados são muito melhores. Os KPIs são muito melhores. E a gente faz uma gestão de KPIs totalmente, né? Então o que a gente fez nos últimos anos? A gente desenvolveu uma plataforma chamada Valometry, que é exatamente valorar os seus esforços versus os resultados. Então a gente coloca na dimensão de marca, negócio, comunicação e nas ondas, né? O produto, pessoas e propósito. Todos os KPIs relevantes. Então, churn, fidelização, CAC, atributos de awareness, todos eles como KPIs você vai medindo, né? Não adianta você fazer um social listening se você não tiver o resultado. Não adianta você botar uma campanha sem medir o resultado. Então essa soma, né? De um dashboard para executivos com todos os KPIs que você precisa medir, porque isso é um outro ponto, né? A gente está na era de medir. Eu tenho um relógio aqui que mede quanto eu gasto, quanto eu ando, quanto eu durmo, né? Se você não tiver isso para uma gestão de valor, você não tem nada, né? Você está cegas. Então o que a gente fez? A gente fez o Valometry exatamente para dar um baixo bode que não é só de performance, porque ficou muito enviesado o número do resultado. Então parece que Branding até para conversa com executivos, né? CEOs e o papel também do CFO mudou muito, né? Ele hoje é um cara de, inclusive a gente chama de Growth Marketing, né? Ele está ligado nessa visão de construção de valor. Ele não pode só trazer resultado de curto prazo, porque senão, enfim, para dar ruim isso é... É muito grande a chance. É muito grande a chance. Eu me lembro quando eu entrei aqui no G4, a gente... Bom, lá atrás ainda, gestão 4.0, eu conversei com o Tales, que era o fundador, também com o Alfredo, com o Nargão, mas especialmente com o Tales, que foi quem me trouxe. E aí ele falou, olha, eu quero ter uma marca forte. Quero ter... Eu realmente me importo, eu quero ter uma marca forte. Eu preciso. Aí eu falei, mas por que ele? Não, porque existem duas coisas que eu não sou e eu preciso que as pessoas percebam isso. Eu falei, que coisas? Bom, a gente hoje, na educação, tem basicamente dois polos. Então, a gente tem as instituições tradicionais de ensino, que muitas vezes são muito positivas em vários aspectos científicos, constroem o nosso pensamento científico, que é importante, inclusive, para o mundo de hoje. Então, a faculdade tem o seu valor muito alto. Mas ela, para a parte do negócio, do dia a dia, do executivo, ela não consegue ser tão conectada com as práticas de mercado. As pessoas que estão lá não têm vivência, não conhecem na pele. Então, assim, eu não sou isso, tá? Ele falou, mas tem um monte de gente que agora se colocou para dar aula. Pessoas que nunca tiveram resultado. Perfeito. E que são pessoas que, depois eu até esmiucei isso, né? São pessoas que nunca tiveram resultado prático e também não têm a construção intelectual de um acadêmico. Então, elas não têm nenhuma coisa nem outra e elas vendem uma fórmula mágica que cheira a golpe, né? Que cheira, putz, vou te dar um resultado em três dias. Não dá, não se sustenta. E ele, eu quero ser o oposto a esses dois. Que legal. Então, é isso que eu quero que eu digo que são a marca forte. Mas é o jeito dele me explicar lá na época, né? Então, aí eu pensei. Aí ele, mas a gente é uma startup, a gente não tem muito dinheiro ainda. Eu não tenho ele na época, já sou assim, não tem como eu fazer campanha em TV, colocar relógio na rua, ainda não tenho esse dinheiro. Sim. E também eu não sei como é que a gente mede isso. Como é que a gente faz pra saber que a gente tá aqui e não nesse ou nesse, né? Eu falei, tá bom, beleza. E aí, o que que eu tinha na época, né? Então, a gente tinha dois grandes canais de aquisição aqui no G4, que era o perfil do Instagram do Thales, que é o fundador, o Thales Gomes. Ali também o Alfredo e o Nardon, com dois canais bons e performance. Então, eram as duas coisas que a gente tinha. Ali o Instagram dos fundadores e performance. E eu tinha o Instagram do G4, até então, gestão 4.0, que ninguém nem olhava pra aquilo ali. Fala, não, isso daí não sai nada, daí não dá dinheiro nenhum. Falei, bom, meu primeiro desafio, como é fazer com que esse gestão 4.0, porque eles não estão dando, que a gente consiga fazer com que ele seja maior? Primeiro desafio meu vai ser fazer com que esse seja o nosso maior canal de aquisição individual, maior do que o Thales e o Alfredo e o Nardon juntos. Vai ser difícil, porque não tinha nada. E aí, o que que eu falei? Como é que eu vou conseguir fazer algum tipo de correlação, ainda que não tecnicamente robusta, entre os indicadores que eu tenho nesse canal aqui, com indicadores de marca? Perfeito. Então, aí lá atrás, bom, começamos com uma grande pesquisa, um diagnóstico, mudamos o nome para G4 Educação, nos posicionamos num setor, porque estava muito abrangente, ninguém nem sabia o que que era, se era um curso, se era o que, o que que era aquele troço. Então, a gente trouxe, assim, fechou um pouquinho mais nesse momento, e aí comecei a trabalhar ali no Instagram. E aí, a gente virou o maior canal de aquisição da empresa, o Instagram do G4, e hoje é muito maior do que todos, já representa 65% de todos os leads e toda a receita que vem das mídias sociais, exato. Do G4 Educação, e aí depois, passamos o TikTok, podcast, todas as mídias, e a marca foi ficando muito conhecida. E aí, o que que a gente, o que que eu atribuí na época com o pouquíssimo dinheiro que eu tinha, né? Então, eu atribuí, bom, aqui, eu vou botar alcance seguidor, vai me dar um cheiro de awareness que eu estou conseguindo ter. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas vai me dar um cheiro, não tem como me ir de outra forma. Eu vou mensurar como é que a gente está em Google Search, em crescimento com esse novo nome, com o que a gente está fazendo aqui nessa rede para tentar ter um impacto correlato. Então, beleza. Além disso, eu vou correlacionar a geração de lead com consideração. Qual o número de pessoas que você está considerando comprar? Então, eu vou colocar ali em lead. Você vai fazer o funil. Exato. Em preferência, eu vou correlacionar com a receita que eu estou extraindo da marca e não dos fundadores. E assim, e assim foi. E o negócio foi crescendo, crescendo, o pessoal entendeu. Não, realmente, esse negócio de marca, além dele levar a gente para um posto, ele faz sentido para o negócio. Ele dá resultado no fim do dia, na ponta. E aí, essa é uma dica que eu dou para as pessoas que estão começando. Ache uma forma correlata, se você não vai conseguir fazer uma pesquisa para você entender qual é o volume do mercado que te conhece nesse momento, padrão ouro de qualidade. Então, ache formas correlatas para você mensurar. e assim, mensurando, você vai trazer resultado para o negócio e o resultado do negócio também vai te alimentar para que você consiga fazer o seu trabalho com indicadores melhores. Então, acho que essa ponta até que você trouxe que vocês fazem também, que vocês associam o CAC, LTV. todos os indicadores. Quanto você investe, quanto você bota uma campanha, qual é o funil, o funil de relacionamento, da onde vem, atribui. Sem isso, eu acho que não tem gestão de valor. Se você não souber, realmente você não consegue. UGC Creators é uma nova modalidade de marketing de influência. UGC. User Generated Content. Que é o conteúdo criado pelo próprio consumidor, que é uma coisa que já acontece hoje de forma espontânea. Algum consumidor que consumiu esse produto foi lá e fez um Stories, um Review desse produto e postou. Legal? Hoje a gente já sabe com base em estatística que esse tipo de conteúdo criado pelo consumidor, ele tem 8.7 vezes mais influência do que um public post de um macro influenciador para conversão em vendas. Por quê? Porque, cara, é uma pessoa de verdade que consumiu. Então, ele teve a experiência. E se eu conheço essa pessoa, então, ainda mais. Ele é influente. Então, as marcas estão começando a entender que eu não preciso só trabalhar com um tipo de influenciador que é o macro influenciador. Eu tenho vários níveis de influenciadores e esse é o último nível, que é o nível do próprio consumidor como o maior agente influenciador. Ele se torna um nano influenciador nessa escala, mas existe um formato, que é esse formato do Review. E o TikTok virou o fenômeno, virou a meca do UGC para todos os efeitos, mas o UGC Creator. Então, nos Estados Unidos já começam a nascer pessoas, consumidores profissionais de UGC que ganham dinheiro para fazer reviews das marcas nas mídias sociais. Por que isso que é tão importante? Porque hoje, quando a gente olha a estatística, aqui no Brasil, 63% da população já usa as mídias sociais para procurar informações sobre produtos, serviços e tal nas mídias sociais e 57% no Google. Então, pela primeira vez, a gente está usando mais a mídia social para procurar informações de negócios, produtos e tal do que o próprio Google. Vou dar um exemplo simples, restaurante. Você procura no Google ou vai no Instagram ver sobre o restaurante? E o que está acontecendo também é procurar mesmo informações. Só que o que as pessoas querem saber? Elas querem achar o perfil oficial daquela marca quando elas procuram? Não. Elas querem ver as avaliações das outras pessoas. Querem ver se é verdade. Querem ver o detalhe do produto. Então, elas querem encontrar os vídeos dessa galera falando do negócio. E é muito mais fácil procurar isso hoje no TikTok, né? Não sei se vocês já testaram as buscas. O TikTok é mais fácil do que o Instagram. Mas você não acha que esse cara, a partir do momento que ele se torna um profissional... Perde a influência. Ele perde a questão de ser consumidor. Porque uma coisa é eu consumir o produto e querer fazer um review do produto. Isso é uma parada. A outra coisa é eu ganhar o produto para fazer review do produto. Já é outra parada. E a outra coisa é eu receber dinheiro para falar do produto. Eu sou obrigado a falar. Sim. E, obviamente, eu nunca vi um cara que você tenha contratado para falar, fale mal. É, aí eu quero entrar nesse ponto que é um ponto super importante, né? Não é um publipost. A ideia do GC Creator é você... Seria a ideia mais inteligente, tá? Dando aqui a dica para todo mundo que queira fazer isso. É você criar um programa que transforme clientes em nanoinfluenciadores, em creators. Então, você vai pegar na sua base de clientes. Pega todo mundo que deu NPS 9 ou 10, por exemplo. Poxa, o que que é NPS, né? Aquela pesquisa. Net Promoter Score 0 a 10. Quem deu 9 ou 10 já é promotor. Ou propenso a ser promotor. Convida essa turma para fazer parte desse programa. Todo mundo quer ser creator hoje em dia. Se você pegar no Brasil, o Brasil tem 20 milhões de pessoas que se autentitulam influenciadores digitais. Cara, 20 milhões para uma população de 214 milhões? Ou seja, 10% da população. Isso, estatisticamente falando... Não, estatisticamente falando, isso é amostra estatística que já mostra que todo mundo quer ser influenciador. Então, se você convidar o seu cliente a ser influenciador, entre aspas, a propriedade de aceitar é muito alta, certo? Beleza. Aí você vai lá e convida e treina essa pessoa a criar conteúdo, usar o celular para fazer foto. A gente estava falando aqui da facilidade disso. Ou seja, você pescou dentro do seu aquário os seus maiores clientes que já são propensos a serem promotores da marca e você não vai pagar eles efetivamente com dinheiro. Você dá acesso. Você pode dar conteúdo, dar treinamento, você pode dar para eles acesso a ser influenciador. acesso a alguma comunidade, alguma coisa especial. Um pouco do que a Brand Lovers do Avelar está fazendo, né? Isso. E aí a ideia do Brand Lovers, inclusive do Termo, é muito boa para isso, né? Porque o cara já ama a marca. Então, se você der para ele um brinde exclusivo por mês, ele vai ficar feliz para caramba de fazer uma avaliação, de fazer parte. O maior case disso do Brasil hoje que eu conheço é a Bold. A Bold. que eu descobri quando eu troquei ideia com o Gabriel, que ele até comentou aqui no nosso podcast. Tem um podcast aí, turma. Tem um episódio com o Gabriel Ferreira da Bold. Então, quem quiser depois... Nossa, aquelas barrinhas são boas demais. São boas demais, né? Dá uma olhada, porque a história dele é construída em cima de influenciador e de esse UDC aí que o Kizu trouxe. E o GC. E o G. User Generated Content. Tá bom. Conta para mim essa história que o Alfredo começou aqui da viralização lá em 2019 de uma influencer que colocou a barrinha para comer como sobremesa. E como é que foi o começo do trabalho de vocês também com influenciadores, né? Que hoje vocês fazem um trabalho gigantesco com influenciadores online, né? Conta aí para mim um pouquinho como é que foi, como é que vocês descobriram isso e como é que foi essa virada de chave. Influenciador, assim, foi o único caminho de começar, né? Então, como era lá os 150, não tinha verba de marketing e foi muito, assim, orgânico mesmo. Então, a gente procurava pessoas que tinham fit com a marca que a gente acreditava que, por exemplo, o produto ia encaixar no dia a dia dela e a gente procurava ele e falava olha, a gente queria te mandar produto aqui, se for uma coisa que encaixa aí no seu dia a dia você gostar, se puder falar bem, ok, se não gostar também pode falar mal. E aí a gente foi... Ótimo, é sério. A gente foi bem honesto, assim, e mandava produto. Era o que a gente podia, na época, a gente não conseguia pagar. E, em contrapartida, a gente tinha, disponibilizava cupom no site. Ó, então, se você vender no site, a gente vai pagar uma comissão ali e tal de vendas. E assim a gente foi começando, o time de influenciadores. Primeiro com três, aí depois, pô, virou dez, e aí foi crescendo, e aí puxa mais um. E influenciador, é legal que tem uma, vai gerando um... À medida que você manda para alguns, outros vão vendo e eles vão te pedindo também. Então, você vai criando uma organização ali, uma rede, né, de influenciadores. Até chegar no nível de hoje, que, tipo, hoje são cerca de mil e duzentos influenciadores na base. Mil e setecentos. É, a última lá, é. Essa aí. A última atualização. É total isso. Porrada. Exato. E aí tem a história, começou com isso, a história do... Mas você já fazia um influenciador antes ou foi depois disso que isso começava? A gente fazia, estava muito tímido ainda. Foi logo que lançou a barra ali no final de dois mil e dezoito. Aí um dia eu estava olhando os stories, eu que fazia os reposts lá. Aí eu vi uma menina que pegou e colocou a barra no micro-ondas. Eu falei, cara, mas não tem como botar a barra no micro-ondas. Tipo, é... Chocolate, recheio, vai derreter tudo, vai ficar horrível, né? E a gente viu isso lá no escritório, vamos replicar. Aí eu peguei, coloquei no micro-ondas, falei, pô, fica bom pra caralho. E aí ela mandou mensagem pra gente, marcou e falou, nossa, ficou uma delícia, vocês têm que... mostrar isso. E aí a gente começou a mostrar no nosso Instagram. E aí, à medida que a gente mostrou ali no nosso Instagram, outras pessoas foram replicando aquilo ali também. E assim, não foi uma coisa que a gente inventou de barra de proteína lá fora, faziam isso. Mas com a... com a... a bolding em si, eu achava que não dava, porque é uma barra que tem cobertura de chocolate e recheio. Eu falei, não, vai ficar uma merda. E aí, foi onde começou uma coisa que... Porque assim, barra de proteína, por que alguém posta um storage de barra de proteína? É um negócio sem graça, ninguém... Né? Tipo assim, do que era antes, tô aqui comendo uma barra de proteína, me... Olha aqui... Não tem história, né? Não tem história. O micro-ondas foi essa história. Porque, tipo assim, quando você fazia aquilo ali a primeira vez, você mostrava para a pessoa e falava assim, olha isso aqui, cara, vira uma sobremesa, não sei o quê. E a galera pegava a colher assim e passava em cima e pegava o recheio e tirava assim. Então, era um negócio que, tipo assim, era bonito de ver no Stories e impactava. E aí, ia passando de um para o outro. Então, foi... Foi... Acredito assim, são as pequenas coisas que vão ajudando ali a gerar um movimento, né? Que vai gerando as pessoas a quererem desejar o produto. E hoje, vocês contam histórias diferentes dessa? Como que são as histórias para fazer a galera engajar e repostar mais nas barrinhas? Pô, hoje tem várias frentes, né? Então, assim, como... A gente começou muito como uma marca, né? Do mundo saudável, do mundo fitness, né? Como todas as outras de produtos saudáveis. Mas hoje, a gente tem pensado, né? E a gente tem feito... A gente traz outros tipos de conteúdo para o nosso Instagram ou as próprias... Porque, assim, a gente não acredita muito... Pô, o conteúdo de marca é uma coisa meio chata ali. É difícil você engajar realmente com uma marca. Então, o que a gente pensa? A gente acredita nisso. O influenciador, ele é uma frente nossa ali. Então, se ele está mostrando a marca, ele é um ponto de engajamento, né? Então, a gente... Poxa, se a gente quer mostrar isso para um público mais abrangente, então, a gente começou a diversificar o tipo de conteúdo. Então, poxa, a gente tem a galera do surf, aí tem uma galera do skate, aí tem a galera empreendedora que também mostra... E aí você puxa esse conteúdo, essa linha editorial, para dentro do perfil. Exato. E aí, exatamente. Então, assim, vai pegando esse tipo de conteúdo diferente aí, de diferentes tribos, né? E a gente vai trazendo isso tudo ali para o nosso Instagram. Receita é um negócio que também sempre funcionou muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho